De 2014 para 2016, a gente teve um aumento de 150% no número de visualizações e de 135% no número de usuários, que são os números que são os mais usados para medir a audiência na internet. O que explica é principalmente a motivação de foco no cidadão, nos interesses do cidadão e também no interesse público ser oferecido a todo cidadão. A partir de 2010 a gente começou a usar o Google Analytics e acompanhar os dados de que tipo de matéria que o usuário internauta estava procurando para poder entender o que ele precisava e entregar isso para ele. Nós temos um relatório semanal, por exemplo, dos conteúdos mais acessados, que dão um parâmetro para a elaboração das pautas e o investimento, por exemplo, no aprofundamento de determinados temas. A gente começou a colocar cada vez mais conteúdo multimídia, a gente tem trabalhado com vídeos didáticos, que explicam às vezes temas áridos. Por exemplo, uma série de vídeos que fez enorme sucesso foi o que explica o processo orçamentário da União, que é um tema dos mais áridos, mas eles conseguiram fazer uma coisa que é super didática. Tem sido inclusive usado em escolas, né? Só usa até para estudar para concurso. Então está na hora de aprender. Claro que o texto é importante, mas um vídeo e um áudio são coisas muito mais acessíveis e muito rápidas. Então, a partir do momento que há dois anos atrás nós começamos a colocar mais vídeo, mais áudio, não só os vídeos prontos, produzidos com matérias, mas também a TV senada ao vivo, a gente teve um crescimento. Isso somou demais. Uma das características do material produzido pela agência, divulgado e veiculado no portal de notícias, não só da agência, como da TV e da rádio também, é o aproveitamento desse material em outros meios de comunicação. Isso tem feito com que os acessos ao nosso portal aumentem, porque a maioria desses outros meios de comunicação dão a fonte, acreditam o material ao trabalho produzido aqui no Senado Federal e permite que essa informação gerada aqui tenha um acesso muito maior, um maior número de pessoas. As pessoas hoje, elas querem fontes confiáveis para se informar. Todo mundo diz, ah, internet, você tem toda a informação na internet. Mas sites confiáveis são realmente aqueles ligados aos veículos de comunicação, que tem equipes profissionais e a agência Senado, que também, até onde a gente sabe, o profissionalismo impera. O portal da agência Senado é muito importante para a gente, porque são jornalistas setoristas aqui do Senado, então tem um embasamento muito grande, um grande conhecimento das pautas que estão acontecendo aqui na casa. Então, para a gente que é jornalista, que está cobrindo várias coisas, é muito interessante estar acompanhando ali as matérias, até para se inteirar sobre os assuntos, né? O conteúdo, os vídeos, os textos, o site da agência Senado presta um grande serviço. Os veículos de comunicação de fora sabem, e os órgãos públicos de um modo geral, as empresas, todo mundo, sabe que quando quer se informar sobre o Senado, eles vêm ao portal de notícias do Senado. Porque aqui tem a informação correta, entregue com agilidade. O Senado agora é um recurso de notícias em tempo real, ele só é ativado quando estão acontecendo decisões na casa. E a partir dali a gente começa a publicar ou textos, ou até áudios e vídeos, que inclusive muitas vezes são enviados para a gente até pelo celular. E com isso, o portal do Senado reflete naquele momento o que está acontecendo na casa efetivamente. O papel das mídias sociais na gestão de conteúdos do portal do Senado tem sido extremamente relevante. Eles são hoje a nossa terceira principal fonte de acesso. Os posts que eles fazem têm um alcance muito grande e a gente consegue que as nossas notícias cheguem a um público gigantesco. Eu acredito que a comunicação do Senado, não só a agência, como a TV e a rádio, toda a reportagem, toda a edição, todo esse trabalho que a gente tenta consolidar no portal de notícias do Senado, ele funciona como prestador de contas do trabalho dos senadores e da própria instituição para com a sociedade, que, no final das contas, é quem sustenta essa instituição e quem elege os representantes para, aqui dentro, tomarem as decisões que podem mudar a vida deles mesmo. É um sistema de comunicação que presta contas à sociedade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.